Eu tô aqui no Jardim do Morro e tô indo encontrar o Marcos, que é um amigo meu lá da minha cidade, lá de Montenegro, lá no Rio Grande do Sul, e ele vai ficar lá em casa, a gente vai almoçar e depois a gente vai buscar a guria dele, que tá chegando do Brasil agora, ele tá quase um ano aqui e tá numa baita de uma expectativa com a vinda. Olha aí, ó. Ô, bigodinho safado, hein? Como é que tá essa expectativa aí, velho? E aí? Tu sabe que eu tô gravando isso aí pro canal já, né? Qual é a expectativa da tua mina chegar aí? Nossa, depois de tanto tempo assim, é... Quanto tempo já aqui em Portugal? Cara, hoje faz 10 meses. 10 meses? 10 meses. 10 meses longe dela. E os planos, tu sabe, né? Eram pra janeiro, foram pra fevereiro e assim foi indo e... E como tu fala no canal, as dificuldades que a gente enfrenta aqui às vezes não são fáceis, muitas vezes de encontrar um lar, dar uma casa, um apartamento. E esse foi um dos empecilhos. Mas graças a Deus, agora, tudo encaminhando e... Ansioso! Nossa, eu não tenho nem palavras agora. Vamos comer um churrasco e tal? Vamos lá. Graças. É um gosto. Uh! Olha. A tua família já tava deixando a nossa. Ah, que bonitinho! Ah, que cheguei. Ah, meu Deus! Agora ficou. Tá, Elisa? Tudo bem? Tá, tá. Tá, tá. Eu só vou pegar o meu café lá. Deu tudo certo, não vou? Foi tranquilo? Não, deu nada, não vou. Só derrubaram a caixa do Bart. Sério? Coitado do Bart. Eu vou lá buscar meu café agora. Tá. Pois é, pessoal. Eu até queria ter gravado o resto do vídeo com o Marcos, com a mulher dele, pra eles falarem um pouquinho do planejamento deles e como é que foi. Pra eles chegarem até nesse momento, né? Queria mostrar a casa deles e tudo mais, como é que eles estão, porque que eles escolheram a região que eles estão morando. Mas, como vocês viram, né? Os dois são um pouquinho tímidos, então eu achei melhor até não atrapalhar eles, né? Ela tá cansada da chegada, né? Porque a viagem é longa. Mas, basicamente, foi incrível. Eu me sinto muito feliz com o planejamento deles, porque o Marcos, ele falou muito assim, que ele olhava o canal, ele olhava as coisas que eu falava, ele filtrava as coisas que eu falava e montou e traçou e cumpriu o planejamento dele de morar aqui em Portugal, que foi basicamente ver se a capacitação profissional dele se enquadrava nas necessidades aqui de Portugal, ele viu se teria possibilidade de ser contratado e trabalhar aqui, vindo como turista. e foi o que ele fez. Ou seja, se tu é caminhoneiro no Brasil, quer ser caminhoneiro aqui, tu vai ter que fazer outra coisa pra se legalizar, pra depois ser caminhoneiro. De regra, é assim, tá? É um exemplo que, né? Mas, seguindo. Depois dele ver se a profissão dele era possível aqui, ele resolveu ver uma outra coisa muito importante que ninguém vê, questão de moradia. Todo mundo quer saber de morar num lugar pop, num lugar foda, num lugar bom, num lugar legal, mas esses lugares, eles são caros. Então ele resolveu focar num trabalho próximo do interior, dentro da área dele. Isso possibilitou ele, primeiro lugar, não ir direto pra um apartamento ou pra uma casa. Ele foi pra um quarto porque um quarto é mais barato, ele pôde se estabilizar. Enquanto ele tava trabalhando, economizando dinheiro, guardando dinheiro, a mulher dele ficou no Brasil, trabalhando e guardando dinheiro. E eles fizeram, os dois fizeram isso. Olha que interessante. Os dois mantêm um foco por dez longos meses. E ele conseguiu trabalho quando chegou aqui em Portugal, porque ele pesquisou, ele mandou currículo ainda no Brasil. Quando ele chegou, ele entrou em contato com todas as empresas que haviam retornado com uma oportunidade de emprego pra ele e ele não pôde trabalhar porque estava no Brasil e, lógico, uma delas se enquadrou e pá, ele foi trabalhar. Lógico, prometem mundos e fundos e, no caso dele, na primeira empresa que ele trabalhou, não deu tão certo. Não porque não recebeu, porque ele recebeu, mas o ordenado era abaixo do que ele esperava, levando em consideração a capacitação profissional e o que ele fazia no trabalho. O que ele fez? Procurou trabalho melhor e não abandonou o trabalho dele até achar uma coisa melhor. Olha que cara inteligente. E quando ele conseguiu um trabalho melhor, que ganhava mais, e ele viu a possibilidade de estabilidade a longo prazo, ele foi atrás de um lugar pra morar. E detalhe, antes de um lugar pra morar, antes dele procurar um apartamento ou uma casa pra morar, ele fez questão de solucionar os problemas documentais dele. Ou seja, teu NIF, eu acabei assinando pra ele, lógico, ele é um amigo meu lá da minha cidade há muito tempo, então confio nele e fui lá e assinei pra ele. Ele fez o número de segurança social, fez as contribuições e, lógico, deu entrada no CEF e tá agendado, agora não sei pra quando, não me recordo, mas tá agendado tudo certinho pro CEF, pra ele lá. Depois que tava toda essa parte, olha que legal, a parte profissional, a parte de salário que ele queria, que ele queria não, né? Todo mundo quer ganhar mais. Mas que possibilitava ele de se legalizar facilmente, porque tá estável financeiramente, ele sabe que não vai sair do dia pra noite do trabalho, só se acontecer algo muito complicado pra acontecer isso, coisa que não vai acontecer, né? E vendo tudo isso, ele foi atrás de uma moradia. Olha os passos, olha o trajeto. Muita gente vem aqui, ah, eu quero uma casa, vou procurar uma casa pra morar. Pô, tia, mas tu não tá nem trabalhando. Então o que aconteceu? Ele achou uma casa relativamente perto do trabalho, economiza com transporte público. Olha que legal, tia. E ele tá morando pro interior. Por favor, que o aluguel é muito mais barato. É muito mais barato que o que eu tô pagando que eu aluguei há quase dois anos. E é muito mais barato quem mora no interior de Gaia. É muito mais barato pro quem optou por Maia. É muito mais barato pro quem tá morando em Hermesinde, né? É muito mais barato do que alguém lá pro sul que mora em Almada ou Setúbal. Ele paga bem mais barato. E tudo isso dá a possibilidade dele guardar dinheiro e passar pro próximo passo dele, que daqui a pouco é comprar uma casa, daqui a pouco é comprar o carro dele, pra poder ter mais tranquilidade, pra poder sobrar mais dinheiro. São tudo passos. Então, eu quero, eu tenho certeza que ele e a guria dele vão olhar esse vídeo e eu quero que eles se sintam confortáveis de gravar, contando um pouquinho da experiência deles, de como foi tudo isso e como foi superar essa distância, né? Dos dois optarem por, não, espera lá, deixa eu me organizar, deixa eu ficar tranquilo. Eles têm um cachorro que trouxeram junto. Então, eles viram que se os dois viessem juntos, ia ter o fator do cachorro que talvez fosse um problema, porque nem todo mundo aceita. Então, pai, eu fiquei muito, eu tô muito orgulhoso deles, deles estarem tranquilos e bem, e por eu fazer parte, um pouquinho que seja, né? De tudo que aconteceu com ele de positivo, e eu tenho certeza que muita gente que olha, porque assim, os vídeos que eu faço, a pessoa que assiste, ela tem que estar preparada psicologicamente pra aceitar as coisas que eu falo. Porque se tu vai olhar com senso crítico, por exemplo, no último vídeo eu falei que se a pessoa viesse pela migração com decorte e salto alto, poderia ser uma indicação que poderia vir pra se prostituir. Daí veio, ah, então quer dizer que eu sou prostituta. Veio uma pessoa comentar. Sabe, mas a forma que tu te veste diz muito do tipo de pessoa que tu é. Tu não vai ver um advogado de regata, por exemplo. Não que regata seja uma coisa ruim, mas dentro da profissão, e no que ele faz, ele não vai ir pra uma audiência de regata. Então, são coisinhas, né? Que quem olha o meu canal tem que estar preparado psicologicamente pra olhar e absorver e querer utilizar ou não. Lógico, eu não sou dono da verdade, cada um tem que pegar e tirar o que é proveitoso, ignorar o que não é proveitoso e dar um rumo na sua vidinha, caso seja a prioridade de eu morar aqui em Portugal. E além dela ter me trazido dois quilos de chimango, de erva mate, nem que a erva mate pro chimango podia olhar esse vídeo aí e mandar uns quilos de erva, né? E olha que coisa linda que ela me trouxe. Isso aqui eu tava assim, ó. Eu quase tive um orgasmo de ver. Olha isso. Olha isso, pessoal. Isso aqui, pra quem não mora no Rio Grande do Sul, eu vou dizer pra vocês. Isso aqui é o melhor Guaraná do universo. Tá? E eu vou tomar. Deixei gelando, ó. Peguei um copinho, ó. Vou tomar ele agora. Então, pessoal, dá um like, te inscreve no canal se tu não tá inscrito. E olha os vídeos mais antigos, é que tem muita coisa legal que eu fiz. algumas não tão legais assim, mas eu tenho certeza que pode ser proveitoso. Se caso, tu esteja te programando pra vir morar pra cá ou já esteja aqui. Questão de foco, determinação e ignore as pessoas que falam que falam as coisas de maneira negativa. Porque isso não vai te agregar nada. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.